Sabia, gostava, quando me escutava Sabia, 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 cantava E a melodia se multiplicava Sabia, dobrava e a cantoria se organizava Sabia, subia, sabia, voava E no outro dia, sabia, voltava Minha poesia, de poucas palavras Sabia, nutria, com a cantoria que eu gostava Sabia, cidade, sabia, minha dor Sabia, cidade, pra onde voou Sabia, louca, louca Sabia, louca, louca Mais um dia feio que eu não esperava Sabia não veio, como eu jurava Nossa parceria parece acabava Sabia quebrava a monotonia que começava A vida judia, a vida marvada Às vezes arrepia, outras é piada Eu não dava um pio, eu não reclamava A vida me ouviu, a sorte sorriu Como eu sonhava Sabia a cidade, sabia a minha dor Sabia a cidade, pra onde voou Sabia a cidade, sabia a minha dor Sabia a cidade, pra onde voou Sabia a cidade, sabia a cidade, sabia a cidade Sabia a cidade, sabia a cidade, sabia a cidade 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 Sabia a cidade, sabia a cidade